Cheguei! Dica de imposto de renda número 1. Regra básica do imposto de renda da pessoa física que todos precisam conhecer. Olha, em termos de imposto de renda, toda pessoa, nas suas costas, carrega uma sacola. E nessa sacola estão contidos três elementos. Um, renda. Dois, bens. Três, despesas. Olha, e para onde essa pessoa for, carrega consigo a sacola. Veja, dados. O pai paga a pensão do filho. A mãe é a ex-esposa. E o filho o alimentado. Como fica na declaração de imposto de renda dessas pessoas? Um, na declaração do pai, a pensão paga é uma despesa dedutível. Já na declaração do filho, agora tem novidade. A pensão alimentícia recebida passou a ser um rendimento isento por decisão do Supremo Tribunal Federal neste ano de 2022. Como fica os últimos cinco anos? Por isso, não se esqueça. Quem comprar este curso vai receber como bônus um curso direto ao ponto sobre este assunto completo gravado por este professor recentemente. Então, guardou? Até então, era um rendimento tributável sujeito ao carnelhão. Isso acabou. Por decisão do Supremo Tribunal, passou a ser um rendimento isento. Agora, olha que legal. Nota. Se a mãe optar por colocar o filho como seu dependente, aí fica melhor ainda. Está aqui a mãe. Está vendo a mãezinha aqui? E a sua barrigona aqui é a sua declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Então, nessa declaração única, virão a renda, os bens e as despesas da mãe, bem como a renda, agora isenta, bens e despesas do filho. Está vendo que o filho trouxe para dentro da declaração da mãe a sua renda, bens e despesas? Então, esta passou a ser a melhor opção. Por quê? Porque se a renda é isenta, não vai alterar o valor do Imposto de Renda da declaração da mãe. E mais ainda, essas despesas dedutíveis que, porventura, o filho tenha, vai diminuir a base de cálculo e o valor do Imposto de Renda da mãe. Ou pode aumentar a sua restituição. Esta passou a ser a sua melhor opção. E lembre-se, quem comprar o novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, deste professor, recebe como bônus um curso de Imposto de Renda exclusivo a respeito de pensão alimentícia com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem vários detalhamentos aí que precisa conhecer, viu? Olha, se você gostou deste vídeo, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se neste canal e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Lobeto, do que receber a notificação da Receita Federal. Tamo junto!